Olá, pessoal! Olha, aqui nós vamos fazer o final da nossa peça que eu falei para vocês, tá? Aquela peça que eu comecei lá com o garrafão de candida, tá? Então, aquela já está seca, já passou as 12 horas ou mais disso. Então, eu vou pintar aqui do meu jeito que eu pinto, porque as pessoas me pedem assim, tá? Do jeito que eu faço. Então, vocês vão usar primeiro o betume, né? Aqui, ó, que a gente usa. Eu estou usando esse agora porque esse aqui é mais líquido para entrar no tecido com cimento. Ele é bem melhor do que o outro, tá? E envelhece do mesmo jeito e até mais barato. Eu estou usando água rasa, ok, gente? Para passar. E aí a gente dilui, né? Ele num pouquinho só de água rasa, porque ele já é ralinho. E aqui nós vamos pintando com o pincel, bem devagarzinho, ó, que é para ele entrar dentro do tecido. E depois você volta com a cor que você quer. Tipo, se um verde claro, se um vermelho, um azul. Isso aí vai dar preferência de vocês. Ou passar um ouro velho, um cobre, para ela ficar uma peça bem envelhecida, tá? Aí eu vou mostrar aqui num pedacinho só, porque como o betume ele é muito rápido para secar, pessoal, ele seca bem rápido. Então, eu vou mostrar num pedacinho aqui para vocês verem, tá? Porque as pessoas falam assim, ah, mas não mostrou a peça pronta. Eu voltei aqui para mostrar a peça pronta para vocês, tá? Que é bem prática depois de seca, como eu disse, 12 horas, eu vou estar esperando ela secar com paciência. Você não põe tinta branca, porque senão ela vai ficar uma peça clarinha. Você pode até pôr, se você quiser um gosto mais claro. Mas para que ela fique bem escura, tá? Assim, bem envelhecida, você usa o betume. E porque também o betume é um pigmento muito bom para duração. Ele dura muito tempo e depois, na hora de você renovar sua peça, ele é mais prático para você trabalhar, tá? Então, aqui, ó, você vê que é tão rápido, bem rápido, né, que até na aula dá para pintar a peça inteira. Eu que não vou fazer isso, porque, para não ficar muito grande o meu vídeo, mas tá, eu estou pintando aqui até onde dá, tá? Eu estou olhando aqui, tanto que o vídeo vai, para a gente não ficar muito tempo com a... Não ficar muito longo. Ok, gente? Então, eu acredito que vocês usando o betume, vocês vão amar, porque ele é bem prático, tá? Aí, depois, se vocês quiserem dar uma mão de verniz incolor, depois que vocês usarem a tinta de cor, ou vocês deixam assim, escuro, só com betume, ou vocês depois passam a tinta de cor, como eu disse, e vem com verniz incolor, para dar um brilho, se vocês quiserem com brilho, se não quiserem ele fosco, ok, gente? Eu vou fazer só a frente aqui, para vocês verem, e já dá mais ou menos, para vocês entenderem como é que a nossa peça de cimento com tecido, ela fica depois de pronto, tá? Como eu disse, tem muita gente fazendo, mas cada um faz de um jeito, eu tenho o meu jeito, o outro tem o outro, então, a gente se adapta a cada um, como eles fazem. Então, aqui, ó, eu passei só na parte da frente do nosso vaso, né? Que tá lá na primeira parte, que eu fiz outro vídeo na primeira parte lá, então, vocês vão lá na primeira parte, para ter uma ideia melhor, né? Não pula os vídeos, porque senão vocês não vão ver o que foi feito no final. Então, vocês vão na primeira parte dessa peça, e olha lá, para vocês entenderem, olha, ela ficou bem escura, do jeito que eu gosto, ó, tá? Nem todo mundo gosta, mas é como eu expliquei, cada um vai pintar na cor que queira. As peças envelhecidas, no meu campo de trabalho para vendas, ele tem mais valor, as peças envelhecidas. Ok, pessoal? Então, aqui o certo é você deixar secar um pouco, para fazer o que eu vou mostrar para vocês. Mas, se vocês tiver paciência, vocês esperam secar e vem com a outra tinta. Eu aconselho vocês a usar tinta, tinta diluída em sorvente, tá? Tipo, o thinner ou água rasa. Tinner não, porque eu já tirei de circulação, eu não uso mais thinner para nada, porque o thinner não me faz bem. Então, eu vou mostrar aqui, numa tampinha de nada, tá, gente? Eu vou colocar aqui um pouquinho de água rasa, bem pouquinho, só para me mostrar para vocês. Eu vou jogar um tom aqui de... Deixa eu ver uma tonalidade boa. Isso aqui é gato preto, porque eu, como eu tenho bastante gato preto, Esse aqui é um laranja. Eu tenho bastante gato preto em casa, então, eu estou aproveitando o que eu tenho, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou usar o laranja. O laranja aqui vai ficar bom. Se eu não gostar depois, eu só para mostrar para vocês, que dá para usar. Então, essa daqui é tipo uma tinta óleo, né? Que antigamente a gente pintava tela. E ela vai ficando com o tempo, mas você vê, tem tantos anos essa tinta e ela ainda está boa. Então, eu vou diluir aqui só um pouquinho. Ok, gente? Com o mesmo pincel, não tem problema. Vai ficar um pouquinho escuro. Mas aí vocês já vão... Misturando o gato preto. Ela é demorada para diluir. Então, vocês têm que ter paciência. Porque o certo dela mesmo é pouco. Não diluir muita e ir passando ela tipo ao seco. Antigamente eu fazia frutas e a gente passava só... Colocava só um pouco de tino, só para dar uma aparência. Então, aqui ó. Está molhado, não está seco ainda, tá? Mas eu vou passar um pouquinho aqui para vocês verem que não precisa vocês levar dentro das frepazinhas do tecido, tá, gente? Então, a gente vai dar um tom assim só por cima. Ok? Ó. Só para ele vir dando assim um envelhecido por causa do betume. E nós vamos trabalhando só a tinta por cima para ficar bonita. Aí, depois, vocês tiram o excesso, tá? Para não ficar muito. Então, a gente vai preparando ela aqui assim, ó. Eu estou com o quarto fechado aqui. Aí, o ar fica preso e a... A resina, ela tem um cheirinho meio forte. Mas olha aqui, ó. Então, a gente faz isso nela inteira. Olha, o preto por baixo também. Se vocês não quiserem usar o betume, vocês podem estar usando uma tinta preta, tinta solvente, a água rasa, tá? Tinta óleo que eu falo. Eu falo tinta óleo, mas hoje em dia eles têm outro nome. E vocês vão fazer ele bem negro na parte de dentro e vai fazendo isso aqui, olha. Isso aqui, ele negro por fora e um verde bem, bem cítrico. Fica belíssima a sua peça. Ok, gente? Então, é uma peça que fica maravilhosa, com valor para venda, porque ela é diferenciada. Para quem não gosta dela muito, o laranja, tipo, eu estou colocando o laranja aqui, então, vocês põem menos. Eu já gosto que aparece mais um pouquinho e demonstra mais o meu betume embaixo. Olha. Ok, pessoal? Uma parte aqui, eu creio que já deu para vocês entenderem. E essa peça aqui é a nossa peça. Mostrei lá no começo, que dá para vocês fazer com os vasilhames de candida, os vasilhames de água, os grandes. Tamanho que vocês quiserem. Fica uma peça maravilhosa. Ok, gente? Ó. Eu vou jogar mais um tonzinho aqui, porque eu gosto dela mais em cima que aparece. Se vocês quiserem, depois de seca, eu falei para vocês que eu ia dar uma dica para vocês. Então, essa dica aqui é esse ouro, esse ouroinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o ouro... Esse aqui é um ouro brilhoso, né? Não é nem ouro velho. Então, aqui você coloca ele numa vasilhinha, assim. Eu vou colocar aqui em cima para vocês verem, ó. Só um pouquinho. Quando essa peça estiver seca, então você vem com uma esponjinha, ó. A parte de baixo com o óleo da esponja. E só faz isso, ó. Ó, pessoal. Ela vai mostrar... Esse laranja, ele vai aparecer, mas... Ela está no seca, é bem melhor para vocês fazerem isso, tá? Eu estou fazendo uma olhada aqui, porque eu sou meio atrevida, mas já aparece. Porque não era o meu intuito de fazer ela dourada, né? Mas olha para vocês verem aqui, olha, o dourado, como vai aparecer, tá, gente? Tipo, se vocês quiserem dourar a sua rosa, ó, vocês douram a sua rosa. Olha como fica bonito. E olha o nosso trabalho. Eu acho maravilhoso, tá, gente? Se vocês estão gostando, né, do acabamento, vocês curtem, compartilham com os amigos. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá, pessoal? Eu estou aqui para responder qualquer coisa que vocês me perguntarem. Se vocês se atrapalhar um pouquinho, vocês me perguntam, porque a peça tem que estar bem bonita. Tá, no nosso acabamento. Tá vendo, gente? Então, foi só um pouco o final do nosso vídeo. É esse aqui, a parte final dele, para vocês entenderem como que nossa peça fica. Ok, gente? Eu não vou levantar aqui para vocês verem, mas está dando para vocês verem direitinho, né? Ó. Deixa eu virar um pouquinho só a câmera. Tá vendo? Está dando para vocês verem direitinho, né, gente? Então, tá, eu peço que vocês curtem, compartilhem com os amigos, né? E aqui dá um belo de um arranjo bonito, né, de flores, tá, caído do lado. No caso, como eu decoro flores, eu decoraria só desse lado. Flores caindo, tipo tulipas, orquídeas, chuva de ouro, fica tudo bonito. E que Deus abençoe, tá? E logo, logo estou de volta. E ficam todos com Deus e um grande beijo para vocês. E aí Obrigado.